Oi pessoal, eu sou a Andresa do Fio de Malha RC e vou mostrar para vocês como que eu faço para o cesto ficar bem estruturado, ó, é um cesto de 40 de base, ele vai precisar ter 40 de altura, aqui ele tá com 33, então ainda falta um pouco, ó, como vocês podem ver ele tá bem, bem firme mesmo, ó. Ó, eu tô usando o fio de malha da Fiorecer e estou usando ele duplo e junto com o fio conduzido, o fio conduzido não precisa ser necessariamente na cor da peça, é só para ele poder ficar bem firme, é para colocar brinquedo, ó, ó, aí se amassa ele volta certinho para o lugar, então eu faço ele com ponto baixo centrado, vou mostrar, vou tentar gravar aqui um pouquinho para vocês verem como que eu faço. ó, eu faço ele com o fio duplo, esse fio é um fio residual, não há nenhum fio prêmio e o fio conduzido. Então, ponto baixo centrado no meio do ponto, deixo esse fiozinho aqui por cima, pego e passo os dois, né, fecho e vou levando o fiozinho junto e aí no meio do caminho a gente vai ajustando, vai puxando ele, que ele vai ajudando a dar estrutura da peça. vai fazendo e vai ajustando e ele fica bem firme mesmo, é isso aí.